Nossa senhora, pegou, 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 pegou É o Paca Vem, garoto Caramba, esse negócio tá frouxo aqui Vem, Apacoso Apacoso da praia Caramba Caramba Porrada na L, esse bichão Vai simbora Pegou Quebrou a linha Olha ela passeando com a isca lá Caraca, meu irmão É grande demais as traíra Vamos ver se eu acho ela com a minha isca Poxa vida E o flor é 0,50 É 52 libras É 0,62 Vamos ver se eu acho que ela com a minha isca aqui Caramba, meu irmão Cadê minha isca, cadê você com minha isca filha Onde é que você se escondeu com minha isca? Se mostre Minha isca é bem colorida Minha isca é bem colorida Minha isca é bem colorida Vem, vem Sobe, sobe, sobe Pro papai Tá na mão Viu como é que foi bom procurar Ainda tava nela Na hora que eu vi Ela entrou debaixo desse tronco aqui Olha O flor não é fino não, tá? Do lado de cá não, vamos ver aqui do lado de cá Pegou, escapou Nossa, a traíra grande Linda, linda, linda Sai, 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 sai Olha que massa, que monstra Olha outra junto Calma, calma, calma Nossa senhora, que confusão Que confusão Sai daí, sai daí, sai daí Vai pra cá, vai pra cá Nossa, que linda, velho Vem cá, garota Vem cá, garota Olha como é que é isso que ficou Calma Tirar e soltar, ó, já tá quase saindo Já melhorou Abre a boca pra eu poder tirar o anzol Não precisa morder que isso não é meu dedo Aí já saiu Se você ficar quietinha Eu consigo tirar Aí, aí Olha Olha Um mapa de traíra Olha só Nem segura a mão, velho Vai se embora, garota E aí E aí E aí E aí E aí Pegou Escapou Borboleta Pegou 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 E é grande É grande É grande É grande É grande É grande Venha garoto Venha que é grande Esse não é borboleta não Se for calma 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 é um boboleta um boboletão a porta quebrando vai lá paca paca é um paca e vem a filha e é filhão e é garoto venha 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 tá no barranco peraí que eu vou te soltar aí vamos lá calma aí eu te lavar e te soltar olha a grampada que ele me deu meu deus calma já vou te soltar eu não ia te medir não agora eu vou medir só tanto que esse espinho tá exposto aí ó aqui ó ó é o tanto que entrou aqui ó caramba velho pra que isso bicho pra que isso nossa senhora gente olha só o tanto que furou furou fundo mesmo e pegou uma veia ainda o bicho danado aqui ó 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 vamos ver só o seu tamanho só para ter uma ideia 56 e meio agora vai embora vai ser enjoado vai embora vai se embora sem enjoado ó ea sangue que continua escorrendo e vamos pegar um aqui ó o perfect e ela pegou a caramba e escapou e e aí é oi a gangue olha tem umas monstras ali gente monstras e agora o ar pego o caracá velho e tá muito ruim de mira e mais devagarinho para agora ela não errar agora vem pegou a pegou garotona é grande é grande vem 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 a traíra d'água preta caraca velho soja manta e aí o tamanho E aí E aí e aí o ator é sim Vai simbora, deixa eu pegar outra que tá cheia ali. Nossa, pegou, pegou, agora é bonito, é bonito, venha, venha garoto, venha, venha que tá bonito, quem foi que deu essa porrada toda? Um borboleta, velho, vai essa porrada toda, tá ficando maluco meu, tá ficando doidão, grande borboleta já, vem cá hein, vai com o papai, vamos te tirar, tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão, vou tirar esse anza ao primeiro, já saiu, só falta aqui da barbataninha, já saiu, agora vamos mostrar borboleta, tô com a área borboleta gente, foi, mó criadinha. Tchau. 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 Tchau.